Música 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 Eu vou morrer, eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, você não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, você não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, você não paro de beber Música 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 Ela tá me sendo sentado, eu dei na pena, firma daquele serviço lindo Oh, 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 oh E na balada com o bici-reze Bum, 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 bum Eu tô mentindo com a galera E dando barata Bum, 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 bum Eu tô palpando E cantando com o bici-reze Bum, 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 bum Eu tô mentindo com a galera E dando barata Agora se sai de camarote Eu defendo gelo Eu vou mentir com a galera Bum, 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 bum Eu tô mentindo com a galera Sem ninguém na geladeira Agora se sai de camarote Eu defendo gelo Bum, 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 bum Eu tô mentindo com a galera Bum, 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 bum Eu tô mentindo com a galera Sem ninguém na geladeira Amor, eu defendo gelo De grata De grata Eu tô mentindo com a galera Eu vou por uma ilusão Renata De grata Enquanto a safra É a vitória De grata Tô viajando na onda Nessa linha Vira aula de inglês Toma de um bom inglês Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vai fugir a sua turma Vou te bater uma real Bater um barco no café Mas esse bala, por favor E já tem até uma ida por casal Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Baila teu gol Só sou teiro, só pra ver E todo mundo vai passar de um, deixa pra ir pra um lado Todo mundo vai passar de um, deixa pra ir pra um lado Todo mundo vai passar de um, deixa pra ir pra um lado Tantos sorrisos por aí, você querendo ver Tantos olhares me olhando e eu querendo ser Eu não duvido, não, que não foi por nada Se o amor bateu na nossa porta, isso já mostra Mas no novo, não chore não Logo isso tudo vai passar Acredite no tempo, a gente pode se reencontrar Pode se reencontrar Pra mim hoje o tempo parou, mas sua vida continua Não posso te entender uma história que não é mais sua Seja feliz durante o tempo inteiro Faça isso por mim, é meu último desejo O tempo parou, mas sua vida continua Seja feliz durante o tempo inteiro Faça isso por mim, é meu último desejo Eu amo Por isso vai te decidir O meu telefone trouxado Você vai precisar para dizer O meu telefone não pode chamar O meu telefone não pode chamar O meu telefone não pode chamar E a boca é um telefone Não pode chamar E o meu telefone não pode chamar A boca é dois e dois e dois E a boca é uma coisa que eu não dei É uma boate aqui na zona azul Eu perdi demais E não consigo me enganar sequer Se era homem ou se era mulher A boa noite na boate Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Pai a nossa voz Céu e mar E não tem para a paz O arrepio toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol se acabou Valeu! Valeu! Oh 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 Na 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 A CIDADE NO BRASIL